A CIDADE NO BRASIL Meu irmão, como foi? Você conheceu o Ren? Não... Tem dinheiro com o Ren. O dinheiro? É necessário 500 dólares. Como é? Sim, se você ganha dinheiro, você tem o seu coração. O seu coração? Sim, o que está na CIDADE NO BRASIL O que está na CIDADE NO BRASIL? Sim, o que está na CIDADE NO BRASIL? Sim, o que está na CIDADE NO BRASIL? Sim, está na CIDADE NO BRASIL. E também, o que está na CIDADE NO BRASIL? Sim... Então, se você quiser, você vai fazer isso. É assim.